Minha vida amará o seu Senhor Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar com tudo que eu sou E em cima é glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Fala, sinpa, Dania Talia Marques dos Santos Eu prometo Te amar Na saúde E na doença Na riqueza e na pobreza Até que a morte Nos separe Fala pra ele Felipe Júnior da Silva Eu prometo Te amar Te respeitar Te honrar Na saúde, na doença Na alegria E na tristeza Até que a morte Nos separe Senhor nosso Deus e nosso Pai Aqui está meu Deus Essas alianças Senhor que está sendo abençoada Na igreja meu Pai Toma nas tuas mãos Senhor a vida da Talena Que a cada dia meu Deus Ela seja uma bênção Só que ela se exposta meu Deus Para ser melhor Da mesma sorte o Felipe Senhor Essa aliança meu Deus Não vem para essa congregação Ela vem do Senhor Para que o Senhor faça um grande milagre Uma grande obra Em nome de Jesus Cristo Eu vou te dar um grande milagre 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 Obrigado.